Música Foi sumida Nunca vai impedir até O que aconteceu, mulher E foi enganada em sentido do sul E aí lembrou de mim pra voltar de novo Nem vem, não vem, volta não Só chorar se humilhar que agora é teu e meu teu E quem não quer sou eu E quem não quer sou eu Só chorar se humilhar, que alguém me negar Eu não vou mais voltar, eu não vou mais voltar Só de maldade não vou nofiar Música 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 Pode chorar se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu? E quem não quer sou eu? Pode chorar se humilhar, que agora é problema teu Que eu não vou mais voltar, que eu não vou mais voltar Pode chorar se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu? E quem não quer sou eu? Que agora pode chorar se humilhar, que agora é problema teu Que eu não vou mais voltar, que eu não vou mais voltar Só de vontade não vou confiar Pode chorar se humilhar, que agora é problema teu Cadê o nome do aniversariante aí? Helena Douglas Douglas Já já vamos cantar os parabéns pra você e vamos ver se chega mais a gente A gente canta os parabéns Vamos dar sucessão, explorando o mundo do Brasil todo Galerinha gosta, conhece Chega o sonho da vida do teu pé Bora, bora, bora Bora, sucesso Essa é a tal, essa é a tal Eu tô aqui só perto da solidão Sei que você tá difícil pra mim, não tá fácil não Mas eu tô aqui no copo dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabarelo A mula que nos dá certo, pisando demais Ela vem do seduzinho, revalecendo a lutar Eu é envolvente, seduzente, a pegada é diferente Deixa a pega sua mente, com ela já pequena E o que é isso? Bota a cabarela Se você tá complicada, tá difícil nem mais Eu te salva de lado, eu tô acertada pro pai Bota a cabarela Bota a cabarela Você desce, me ensina, malha o pulo da rádio Só que a lança transera, são os animais O bota a cabarela Se você tá complicada, tá difícil nem mais Eu te salva de lado, eu tô acertada pro pai Bota a cabarela Com você, me ensina, malha o pulo da rádio Você desce, me ensina, malha o pulo da rádio Só que a lança transera, são os animais Com você, me ensina, malha o pulo da rádio Só que a lança transera, acho que poderia tirar lá do galalé A bola pega o seu cérebro Isso é animais, quero abrir o seu rádio Se eu me ensina, malha o pulo da rádio Eu te salva de lado, eu te salva de lado, eu te salva de lado, eu tô acertada pro pai O bota a cabarela Com você, me ensina, malha o pulo da rádio Você desce, me ensina, malha o pulo da rádio Só que a lança transera, são os animais O bota a cabarela Se você tá complicada, tá difícil nem mais Eu te salva de lado, eu tô acertada pro pai O bota a cabarela Se você, me ensina, malha o pulo da rádio Com você, me ensina, malha o pulo da rádio Só que a lança transera, são os animais Volta a rádio Volta, bebê Volta, bebê Vem mais do sul, vem mais, então vem mais Volta a rádio Volta a rádio Que louco, menino Palinita, palinita, palinita A bola de rádio A bola de rádio Música Vem mais do sul, vem mais do sul, vem mais do sul É que naquilo eu faço, eu tenho carente Por isso o mundo sabe me agradar Com o ar sem paz, eu tô sem medo Com o ar sem paz, eu tô sem medo Com o ar, com o ar, com a noite toda Vai embora, querendo brincar Com o ar, com o ar mesmo, querido De me encontrar A sua milagre é só pra mim E quando eu quero ver A sua milagre é só pra mim A sua milagre é só pra mim Eu sou mimante, eu sou uma jovem Eu que estou me lembrando A sua milagre é só pra mim A sua milagre é só pra mim A sua milagre é só pra mim Amém! Vai embora! Cois uma milagre é só pra mim Sabe por que não tá saindo dessa frente Daquilo quando eu passo diferente Por isso o mundo não consegue me largar Não vou lançar para mais não posso entender Não me cala de boa, já foi de toda Dar em dar é melhor não ficar Passo! Passo! Tudo chovendo perdido de me encontrar Assume o que eu sou, problema que todo o que resolver Sou eu que faço que eu f情go você Sou eu que faço que eu f情go você Assume o que eu sou, problema que todo o que resolver Sou eu que faço que eu fico você Sou eu que faço que eu fico você Eu sou meu lar e o sol O Dr pski Por co sei, por você Eu sou meu lar e o sol O Dr pico Eu sou no которую sube peligro 操 mimagare Que me passe de choses que eu não sei Que só eu que passe de choses que eu não sei Que todo dia ela vem a noite Se a Marçalara vem a paparada Essa mulher não vai ter que falar Fala, 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 fala Eles já imaginam a festa com a menina Quando eles já reteram Os meus amigos vão Estou a mulher que mora em você Mas ela é assim Ela é como a mulher Ela é como a mulher Vem deixar sozinho E mais amor Ela é uma perda diferente A gente vai ser a minha não sei Ela é uma noção Vamos de novo Vamos de novo Ela é uma perda diferente Vai ser a minha não sei Ela é uma noção Ela é uma perda diferente Ela é uma perda diferente Ela é uma perda diferente Ela é uma perda Ela é uma perda diferente Ela é uma perda HC E chamar de sapato, vem da palha na cara E a palha, palha, palha E o Jardim da Silva na festa com ele Quando o Jardim da Silva E os amigos falam Se o homem não quer nem você Mas não é assim E tem um amor também Pela minha carinha, minha já sou assim E saca, palha E ela quer pra mim Mas eu não tenho você Ela é meu amor só Pela minha carinha, minha não Não quero mais ninguém Ela quer pra mim Mas eu não tenho você Ela é meu amor só Pela minha carinha, minha não Não quero mais ninguém E ela quer pra mim Mas eu não tenho você Ela é meu amor só Pela minha carinha, minha não Não quero mais ninguém Ela quer pra mim Mas eu não tenho você Ela é meu amor só Pela minha carinha, minha não Não quero mais ninguém E mal pra trás Mas eu não tenho você É bom demais, minha não É bom demais, minha não Pela minha carinha, minha não Mas eu não tenho você E vai Segura a mão, amigos Eu não tenho você 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 Eu não tenho você